A pessoa ficar lá e tentando convencer a pessoa, num determinado momento a pessoa se convence, eu fico meio assim, será? Você não acredita? Não, não é que eu não acredito, é porque você precisa fazer muito esforço pra ela ver, e sendo que você já viu de cara, não sei se... Ah, mas de repente, sei lá, a pessoa não percebeu, não sei. Eu acho que é assim, eu acho que é assim. Você está falando besteira. Não, não, você está falando uma coisa muito legal, você está falando, por exemplo, quando a gente se encanta por alguém, de repente você está super na vibe, você está super empolgado, e a outra pessoa está falando, não sei, mas eu quero, mas eu quero, e aí parece que não vai, demora. Então assim, eu acho que a gente precisa ter percepção sobre os movimentos do outro, porque às vezes a gente quer tanto, 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 que a gente até distorce a conduta do outro, né? Vocês já devem ter vivido isso, de repente você nem está curtindo a pessoa, mas você responder por educação, a pessoa achar que você está na dela, e depois dizer, você alimentou. Você fala, não sei porque eu fui responder essa merda. Você fala, não, é você que mandou. Então assim, tem gente que vai confundir a boa educação com o interesse. Ah, você olhou sem querer o story da mulher, a mulher já, por que você ficou olhando o meu story então? Então você me quer, né? Você está querendo, você está me provocando. Mas você está olhando o story porque quer, né? Vamos combinar. Não sei, nem sempre, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Deixa eu te falar. Você está ali no B.O.zinho com a pessoa. Ah, se você está no B.O. com a pessoa, é diferente. Não é só porque você olhou um sem estar no B.O. que você quer. É, não. Se você está no B.O. é uma coisa. Mas o que eu estou dizendo é assim. Diferente. O que eu estou dizendo é assim. Quando uma pessoa quer muito, ela também pode distorcer a percepção. Ela fica tão empolgada que ela fala assim. Imagina a coisa. A gente chama até de erotomania, né? Como chama? Erotomania. Erotomania. É uma... Todos os casos não são esses, calma. Mas tem casos... Aí eu sou erotômico. A pessoa daqui a pouco vai dizer isso. Vai vestir, né? Não, eu estou falando assim. Às vezes a vontade é tanto. Eu quero tanto que essa pessoa me queira porque eu quero ela. Que aí começa aquele movimento de... Nossa, olhou pra mim. Olha, fez esse post pra mim. E ela nem olhou, né? Ah, tira foto disso aqui. Ah, porque é pra mim. Ela sabe que eu gosto. Ela sabe que eu gosto de café. Tira foto que ela é pra mim. É verdade. É verdade. Aquela distorção. E não tem nada a ver. Nada a ver. O mundo não gira em torno de você porque você está afim da pessoa. É sempre importante lembrar. Agora, comecei a ver que tem um sinal factível, né? Sim. A pessoa demonstra. Porque assim, a pessoa quando ela quer, ela vai fazer alguma coisa. Ela vai demonstrar algo. Pode não ser aquela coisa explícita, mas ela vai fazer algo. Certo? Ah, mas ela queria, mas não demonstrava. Bom, mas não queria tanto a ponto de demonstrar. Então, existiam barreiras que atavam essa pessoa. Certo, certo. Então, esperar esses movimentos pra existir a reciprocidade e conseguir construir alguma coisa é maravilhoso. Porque você ficar querendo quem não te quer, ninguém merece, né? Ficar atrás querendo arrancar a força. A força. Querendo arrancar a força. E quanto mais vai, mais distante a pessoa fica. Mais se lasca. Não é? Aí tá certo. Tem que tomar vergonha na cara. Tem que saber o seu valor. É, mas tem gente que não se liga também, né? Não tem algo mais desinteressante. Não. Eu costumo dizer uma coisa pras pessoas que é assim. Se você tem interesse em alguém que a pessoa não tá demonstrando. Ah, não tá. Você tentou, fez assim, não demonstrou, tal. Não fica querendo arrancar. Mandando mil mensagens atrás. Porque aí a pessoa cria asco de você. Isso é muito ruim. Asco. Aí se tivesse uma chance mais pra frente, não vai ter mais. Então, se você tem interesse, a pessoa não demonstrou, segura a onda um pouco. Porque realmente, às vezes, acontecem coisas, né? O tempo pode passar, pode acontecer de até maré voltar a seu favor. Mas nesse momento, não force a barra. Não mande mil mensagens. Bela dica. Não fique querendo ser visto de qualquer maneira. Não seja um chato, né? Mandando o nudes lá, direto. Meus passeios ligam. Igual a Mulano fica... Calma, calma. Eles mandam nudes? Gente, as pessoas hoje... É mesmo? Não, porque às vezes a pessoa fala assim. Cria aquela... Ah lá. É. Vocês sabem o que é. O que é? Vocês sabem o que é. Não, eu tô dizendo. A pessoa manda nudes. Não, mas vocês sabem. Eu nunca recebi um nude. Eu já. Que mentira. Verdade. Eu nunca mandei. Nunca recebi. Mandar é o que meu piro. Eu acredito. Meu piro é muito pequeno. Eu nunca recebi nude. Eu nunca recebi nude. Eu nunca recebi. De verdade. Nunca nenhuma pessoa falou. Olha, minha pepe. Nunca. Não mesmo? Não. Não. Olha. Nunca recebi. Porque isso... Mas tava há muito tempo casado também, né? Não, mas nem... Nunca recebi. Não, mas hoje tá uma coisa... Hoje tá uma... Isso que eu também não acho. Falta de respeito? Mas isso... Isso tá muito forte. Porque as pessoas, elas estão assim... Numa necessidade tão grande de serem vistas, de serem percebidas. Quando a pessoa cria uma nóia que ela quer estar com você, que ela quer... Ela quer ser vista. Faz qualquer coisa. Então ela vai fazer alguma coisa pra ser vista. Por isso que eu estou falando... Entendi. Cuidado com isso. Você tá interessado numa pessoa, não fica a custo... Sabe? A qualquer custo pra pessoa me notar. Porque não é isso que tem que acontecer. Às vezes a sua ausência vai fazer toda a diferença. Às vezes é quando você se ausenta um pouco, que quem sabe essa pessoa pode perceber ali, né? Nossa, daquela pessoa e tal. Agora você ficar em cima. Ficar o tempo inteiro querendo arrancar. Malhando, né? Eu acho que você cria, assim, um desgaste. Eu acho que as pessoas... Dificilmente você vai ficar interessado por uma pessoa que não se valorize. E dificilmente você vai ficar interessado por uma pessoa que desgasta a imagem ali com você. Entendi. Que doideira. É bem isso mesmo, né? Depois vamos falar sobre aplicativos, né? Também é legal falar sobre isso, né? Porque, né? Eu acho pertinente porque é um hit. Mas eu queria falar uma coisa que eu tenho conversado com algumas pessoas, amigos, amigas. Eu tô conhecendo muita gente agora diferente, né? Muitas novas amizades, muitas pessoas legais. E, pô... Não, eu gosto, assim... Eu tô sempre aberto ao novo. Não digo em relacionamentos. Eu digo em tudo, né? Quando você tá aberto ao novo, a novas tecnologias, ao que vem por aí. Eu conheci, gente, não em tudo, né? Tá ligado no que tá vindo por aí? Eu tenho percebido um discurso, inclusive, da própria mulherada, assim, umas amigas que eu troco umas ideias. Pessoas divorciadas. E eu tô conversando... Pô, o clube do divórcio tá maravilhoso. Cara, você não tem noção. O clube tá fazendo várias festas do divórcio. Muita gente divorciada, assim, é uma enxurrada, assim. Eu tô meio perplexo, assim. Nossa, é mesmo? É mesmo. E brasilino a rodo, tá? E capó, aí sim. Mas o que eu tô dizendo, assim... Muitas mulheres, assim, que eu converso, elas falam assim... Ah, mas eu não sou mulher troféu. Aí eu falo, mas como assim? Tá uma moda disso aí, de mulher troféu. Que é aquela mulher que se coloca como troféu. Mano, que você é sua amiga ali e tal, não sei o quê. Não, aquele tipo de mulher é mulher troféu. Aí eu falo, por que mulher troféu? Não, ela é muito disputada. E ela precisa de algum homem para levá-la. Só o campeão vai levar. Não, ela não é uma mulher como a mulher moderna hoje. Que é autossuficiente. Que é empreendedora. Que é... Não, ela espera que o homem... Ela usa toda a beleza dela para alguém levar. E bancar? As mulheres estão me falando isso. Eu não sei. Aquela ali é troféu. Mas eu achei estranho, porque vários estão falando isso. É meio um bordão do momento. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Eu escutei isso. De mulher troféu? Já escutei essa história de mulher troféu. Tá meio na voga isso aí, assim. Tá meio na moda. Mas eu acho que a mulher troféu, ela entra um pouco no outro assunto. Que é as pessoas se relacionarem pelo desafio da conquista. Porque a mulher troféu seria aquela mulher que o cara, ele sua camisa para conquistar. Na verdade, para ter aquele troféu. A mulher que todo mundo quer. Mas será que ele quer essa mulher? Será que ele mesmo quer? Exatamente. Então, eu acho que cai um pouco na história do momento dos desafios. Das pessoas buscarem o que é difícil. E não o que vai agregar, o que vai construir. Por isso que a pergunta é, eu quero me relacionar hoje? Eu quero. Eu tô vendo essa mulher, ela tá me interessando por quê? É porque eu quero só transar com ela? Ou porque eu quero construir uma vida com ela? Porque tudo bem também, se você só quiser transar. Sim, sim. Desde que o outro também queira, tá muito bom. Agora, eu ter clareza sobre isso é muito importante. Porque senão eu só vou trabalhar minha clareza durante a história. Durante a relação. Aí eu me desorganizo. Então, eu acho que a mulher troféu é a pessoa que você tá saindo porque ela é gostosa. Porque ela é bonitona. Porque todo mundo quer. Porque todo mundo fala. Não, porque ela se coloca como... Ela se coloca como uma apoiada ao cara. É isso que eu tô falando. Ela não é uma mulher que ela utiliza da própria beleza pra se apoiar. É isso que eu tô te falando. Pelo menos o que as mulheres dizem. É que pra mim, troféu diz sobre o sujeito ativo, o campeão, né? Pra mim, é a pessoa que... A mulher troféu é assim. Eu pensaria mulher troféu. Chega no organo, nossa, sua mulher é linda. Isso. E o cara sustenta aquela relação. É, é muito disputa. Aí ela fala assim, ó. Você cuida de mim. Ela não é uma mulher independente. Pelo menos é o que as meninas têm falado pra mim. Entendi, entendi. Ela apenas é um troféu. Uma peça de decoração. Vamos chamar isso de relacionamento de aparências? Pode ser? Não sei se seria... Um relacionamento de aparências, por exemplo. Olha, ela é um troféu. Ela é maravilhosa. Mas é um acordo, né? Ela também tá comigo. Porque eu sustento aí alguns gostos dela e tudo bem. E a mulherada hoje, assim... Sugar dead, tá aí. Mas tem homem troféu também? Eu sou mulher troféu. Tem, claro que tem. Ah, tem. Isso é, é. Mas assim, eu tô conhecendo isso agora. Porque, né? Tô isso. Tá meninão. Aí conversa... Tá meninão. Você gosta disso? Sempre gostei. Você gosta? Então tá. Sempre gostei. Sempre gostei disso aí. Não, não. Falei, você gosta da mulher troféu? Não. Não é que eu goste. Eu gosto de mulher. Tá bom. Mas a mulher troféu te agrada? Não sei se... Eu... Eu... O meu princípio pra uma parceira sempre foi... Tenha a sua vida. Construa os seus sonhos. Se precisar de mim, estou aqui para te apoiar. Alguma coisa junta, mas construa. Eu jamais admitiria uma mulher, isso em qualquer momento da minha vida, que se apoiasse em mim para viver a vida dela. Porque eu falo, não. Eu acho horrível o cara que... Eu conheço alguns amigos que casaram e anularam. Ou as próprias esposas se anularam pra viver, né? Pro homem, pro homem, pro homem. E eu falo, poxa, cara, às vezes a pessoa vai ficar 12, 15 anos com aquela pessoa e não cuidou da vida dela, dos sonhos. Porque todo indivíduo tem um sonho. Todo indivíduo tem uma vontade. Então tenha a sua vontade. Tenha os seus sonhos. Se você precisar de mim, estou aqui.